Olá, você já conhece a Nox Bitcoin? Nós somos uma fintech brasileira que chegou para inovar o mercado de investimentos. Nossa plataforma já conta com mais de 5 mil usuários. Aqui na Nox Bitcoin você tem taxa zero em tudo e pode utilizar estratégias estruturadas com opções em Bitcoin para se preparar para qualquer cenário do mercado. Para a gente, investimento é coisa séria. Nós garantimos a melhor experiência de usuário do mercado de investimentos em Bitcoin e outras criptomoedas. É isso aí, pessoal. Bem-vindos mais uma vez no debate descentralizado dessa semana. E na nossa tela aqui de cinco cabeças, nós temos aqui presente o Bernardo Pascovitch do portal iubi. Temos também o Fernando Carvalho, ele que é o CEO da QR Capital. Temos a Ezequiel Gomes, jornalista e head da comunidade da CryptoMarket. E também a Daniela Meyer, ela que é head de marketing da Strato. Muito bem-vindo a todos e vamos conversar sobre o tema interessante. Porém, a nomenclatura é um pouco assombrosa pelo jeito que está. ETF de BTC na B3. O que significa isso? Começar com o Bernardo. Bernardo, conta para a gente rapidinho então o que é a B3 e a importância disso. Bom, primeiro obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Legal que as pessoas não sabem o que é ETF, não sabem o que é BTC, não sabem o que é B3. Então, está fácil. Mas vamos lá. A B3 é a Bolsa de Valores do Brasil. É a única Bolsa que a gente tem atualmente. Surgiram vários processos de fusões. Hoje é a única Bolsa do Brasil. E ela concentra toda a negociação de renda variável do país. Então, por exemplo, é por meio da B3 que você liquida e compra, entre aspas, claro que por meio de uma corretora, quando você compra ações, você compra fundos imobiliários, compra cotas de ETF, daqui a pouco a gente vai explicar o que é ETF, BDRs, que são recibos de ativos negociados no exterior. É na B3 em que há o registro de títulos de renda fixa. Então, quando o seu gerente do banco recomenda um CDB, uma LCI, uma LCA, outras siglas de investimentos, tudo isso é liquidado, é registrado na B3. Então, a B3, a gente pode dizer que é o grande centro, o grande ecossistema de negociação e de registro dos investimentos do Brasil. Praticamente, quase tudo passa pela B3 hoje em termos de investimento. Só alguns fundos de investimento, algumas modalidades de fundos de investimento que hoje não são registrados ou não são liquidados na B3, mas a grande maioria dos investimentos hoje passa, sim, pela Bolsa de Valores. Excelente. Fernando Carvalho, da QR Capital. Fala para a gente, então, qual a importância do ETF e também que a QR Capital conseguiu conquistar recentemente. É um marco muito importante para o mercado de criptoativos, não só no Brasil, mas no mundo também. O ETF de Bitcoin é o quarto do mundo, é o primeiro da América Latina, é o primeiro do Brasil e também participa de um movimento, uma tendência que está acontecendo, que é a integração dos criptoativos ao mercado convencional, criando veículos de investimento em criptoativos dentro dessa estrutura das Bolsas. Então, acho que o ETF tem essa característica de agregar mais uma camada de segurança para o investidor. a aprovação pela B3, obviamente, acontece a partir de critérios muito severos com relação à segurança do produto e a gente está bastante animado com essa possibilidade. Eu acho que outro marco importante é o fato de democratizar criptoativos para aquelas pessoas que não têm tanta intimidade para comprar o ativo sozinha. Então, a B3 oferece essa distribuição e o fundo é um fundo de varejo, então vai estar aberto a qualquer tipo de investidor. Isso vai permitir com que pessoas físicas que não têm essa facilidade de comprar e vender o ativo por sua conta própria consigam avançar, através de suas corretoras, de seus bancos, a negociação desse ativo. Em essência, o ETF é como se fosse uma ação na Bolsa. Então, a gente vai ter um ticker, vai ser o QBTC11, que vai ser negociado dentro do home broker das corretoras e através desses sistemas que as pessoas já estão acostumadas. Então, isso é muito interessante porque realmente democratiza e traz para o mercado de cripto mais uma base de investidores, que é aquele investidor que prefere comprar seus produtos dentro de ambientes únicos e regulados. Então, acho que nesse aspecto é uma grande inovação. O Brasil está na frente. Depois, o Canadá é o segundo país do G20 a fazer esse movimento. Então, é bastante animador realmente a gente ver essa evolução aqui no mercado brasileiro. Daniela Meira, da Stratum, fala para a gente, então, qual que é a importância disso no lado de uma exchange, por exemplo, de criptomoedas, o quanto isso é importante também para o Bitcoin? Bom, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Peço desculpa pela minha voz mais uma vez, mas é um assunto que realmente eu gosto muito de falar. Como eu estava falando antes, nos bastidores, eu já trabalhei no mercado financeiro tradicional e hoje eu trabalho no mercado de criptomoedas. Então, de uma maneira muito similar. Há dez anos atrás, quando eu comecei a minha carreira, também ainda era, ainda tinha muito conteúdo a ser desmistificado em Bolsa de Valores. E hoje a gente tem essa mesma dinâmica no mercado de criptomoedas. Então, ter visto o primeiro ETF sendo negociado na B3 nessa segunda-feira e ter sido o terceiro maior papel, digamos assim, em volume de negociação, e isso mostra para a gente que realmente há um interesse sim do público em estar exposto a criptomoedas, porém que não sabe como começar ou que ainda não confia o suficiente na tecnologia blockchain para ter a sua própria carteira. Tanto que as cotas desses tipos de fundos geralmente são para clientes, para investidores qualificados, ou seja, acima de R$10, R$50, R$100 mil, enquanto quem é exchange mais do mercado de cripto, a partir de R$25, R$30, já se pode comprar diretamente o Bitcoin, sem comprar uma cota em um fundo, e sim deter as suas próprias criptomoedas. Então, eu acho bastante fascinante que as pessoas queiram pagar mais para ter um papel que signifique um valor em BTC do que realmente ter o BTC. Então, para mim, isso demonstra que há sim interesse, porém ainda falta muito conhecimento do público sobre o mercado cripto. Ótimo, então, pessoal. Continuando aqui o debate descentralizado, então, qual que é a importância hoje para o investidor que não sabe de tecnologia, que não entende de investimento, que não entende de Bitcoin, porém tem a opção de querer e de comprar, de investir nisso tudo de uma forma segura? Vamos começar com o Bernardo Pascovitch. Por favor, Bernardo. Legal, Rodrigo. Acho que assim, Bitcoin e criptos, de forma geral, não é um assunto trivial, não é um assunto fácil de entender. Existem muitas preocupações, existem muitas inseguranças em relação a fraudes, golpes, pirâmides, riscos, etc. Então, não é fácil. E dá para entender, né? Dá para entender essa, muitas vezes, uma rejeição por parte das pessoas. Quando a gente vem com um produto que ele é registrado e autorizado pela B3, pela Bolsa de Valores, ele é autorizado pela CVM, que é o grande xerife do mercado de capitais, do mercado de investimentos do Brasil, você dá uma segurança, para quem não conhece, muito maior. Fala, ufa! Então, quer dizer que esse produto, ele é autorizado, registrado, fiscalizado, supervisionado pela Bolsa de Valores, a Bolsa do Brasil, e pela CVM, que é o xerife dos investimentos do Brasil. Então, para mim, é um caminho muito importante de tranquilizar e facilitar o acesso, como o Fernando mencionou, de democratizar mesmo. É muito mais fácil você comprar um ETF na Bolsa de Valores do que você comprar o ativo diretamente, você pegar uma carteira, aí você não entende como é a carteira, ter carteira fria, quente, física, onde vai botar esse negócio? O armazenamento, a custódia é muito mais fácil. A tributação é mais fácil por meio de um ETF também, porque não é ganho de capital, é por meio de pagamento de DARF, que você já está acostumado a pagar seus lucros com ações, com fundos imobiliários, com BDRs, etc. Embora BDR também tem uma parte de ganho de capital, mas uma parte é via DARF. E tem uma questão aqui que eu acho muito importante, Rodrigo, que é o investimento institucional. Para a gente ter uma entrada maior por parte de grandes empresas, ou de grandes fundos, de grandes institucionais, a possibilidade de comprar isso por meio de um ETF é infinitamente mais fácil do que uma empresa comprar o ativo, armazenar o ativo, guardar o ativo e explicar como que faz tudo isso. O Iambi, a minha empresa, é a primeira startup do Brasil a colocar a parte do caixa em Bitcoin. Mas a gente é uma startup, não precisa dar muita justificativa para as pessoas como que eu comprei, onde que eu estou guardando. Agora, uma empresa, uma SA, um grande fundo, uma grande gestora, pô, é difícil você fazer essa compra. Portanto, por meio de um ETF, é uma democratização também para os institucionais. E para mim, isso é muito importante. Excelente. Fernando Carvalho, da QR Capital, por favor. É, eu acho que é muito importante a gente entender que a iniciativa, acho que não há uma separação entre mercados. Na verdade, todo mundo aqui atua no mercado cripto, acho que a audiência, de forma geral, também torce muito por esse mercado. Eu acho que quem está no mercado cripto, se expondo ao ativo esporte, é porque tem essa capacidade, que não é trivial para todas as pessoas. Então, imagina o médico, o advogado, aquela pessoa com mais idade, tem uma dificuldade em lidar com contrapartes não reguladas ou com manuseio de tecnologia, de chave privada, etc. Então, eu acho que o mercado cripto como um todo sai ganhando com esse produto. E eu acho que vale lembrar também que o ambiente de negociação do produto é exchange. Então, efetivamente, é o que tem que se enxergar e tem que derrubar esse mito, que, no final, o fundo é um condomínio de pessoas querendo comprar bitcoin que escolhem um determinado gestor para fazer esse trabalho difícil por eles. Então, o gestor tem um papel de garantir a custódia segura, o gestor tem um papel de comprar o ativo em contrapartes reguladas. Então, no final, o gestor de fundo de cripto ativo está prestando um serviço para quem escolhe essa praticidade. Então, acho que esse é um ponto importante. A gente é um participante do mercado cripto e eu, particularmente, um grande entusiasta e somos bastante crentes com relação ao futuro da tecnologia, aplicação da tecnologia e ao crescimento do mercado. Então, eu acho que, de forma geral, a gente tem que entender que o produto regulado ajuda. Ele ajuda, inclusive, a aumentar a demanda pelo cripto ativo e por uma comodidade digital escassa que pode também aumentar de preço. Então, eu acho que essa onda que a gente está vivendo, que é essa onda aí da adoção institucional, ela precisava dessa casca ou dessa estrutura regulada. Então, para que um fundo aloque, para que um grande gestor aloque, também é necessário você estar em um ambiente de negociação regulado. Então, eu acho que, no final, fazendo até um pouco de um contraponto, eu acho que todo mundo sai ganhando, sabe? Eu acho que é uma iniciativa que acontece no ambiente regulado, mas que é boa para o mercado cripto como um todo. Eu acho que isso importa. Excelente. Daniela Meira, da Stratum, por favor, Dani. Eu concordo muito, Fernando. Inclusive, ano passado, a gente viu esse movimento. O Bitcoin começou a subir e se manter numa posição de valorização maior quando fundos como BlackRock, entre outros, e empresas como MicroStratum, e etc., começaram a aportar realmente em Bitcoin, começaram a ter Bitcoin e outras criptomoedas como ativos, seja de fundo de investimento ou seja alocação da empresa, assim como a startup do nosso amigo Bernardo aqui. E isso trouxe realmente uma estabilidade para o Bitcoin e as criptomoedas. Claro que a gente tem ainda a oscilação normal do mercado, às vezes cai 30, sobe 50. Enfim, isso é um apetite a risco que quem investe em mercado de cripto tem que estar habituado. Mas, sim, eu vejo com bons olhos nessa visão de que traz para o mainstream mesmo. Agora, essa semana, a gente já teve as meninas da UziCripto falando no programa do Bial na Globo. Na semana passada, também teve mexa de outra corretora, de outra exchange no Altas Horas. e, assim, a gente vai ganhando um público maior. Isso é bom para todo mundo. É bom para quem está em cripto também. A gente sabe que tem alguns mais raiz que não contem muito, mas, sim, é um movimento que acaba acontecendo e a gente tem que aceitar, assim como a gente quer que eles nos aceitem. A gente também tem que aceitar o tradicional entrando aqui agora. Então, é positivo para todo mundo. E, sim, acaba aguçando a curiosidade também das pessoas de, opa, peraí, ao invés de comprar cotas de fundo onde eu tenho que ter no mínimo 10 mil reais e eu não tenho meu ativo na minha mão, então eu vou começar a pesquisar para eu comprar um valor menor e ter um ativo na minha mão. Então, isso eu acredito que vai fomentar também ainda mais cursos, palestras, eventos de criptomoedas e blockchain e vários comunicadores e influenciadores também. Então, tem muito mercado ainda para ser aberto, além de outras profissões. Agora, a gente vê também advogados que são especialistas em tributação cripto, contadores, especialistas em cripto e assim por diante. Então, sim, eu vejo com bons olhos. E, em relação, no ponto de vista de vocês que está tendo essa onda nos últimos 4, 5 anos no Brasil de exchanges de criptomoedas, nós, durante muitos anos, ainda temos um número muito baixo de CPFs registrados na Bolsa de Valores ou cidadãos do Brasil que investem diretamente na Bolsa de Valores. E teve algumas pesquisas e algumas matérias de jornais dizendo que o volume de pessoas, o número de pessoas que investem ou têm as suas contas abertas em uma exchange era muito grande. Do ponto de vista de vocês, como vocês entendem que investir diretamente comprando um ativo direto em uma exchange ou comprando diretamente pelos meios tradicionais, através de fundos e corretoras? Nessa guerra, vocês acham que isso vai ter um futuro junto ou não? Vou começar com o Bernardo. Eu passo o convite, por favor, Bernardo. Só um comentário, Rodrigo, sobre essa questão do número de CPFs. Isso eu não sei se é exatamente saudável no sentido de a gente ter mais investidores em exchanges comprando cripto do que na Bolsa de Valores. Não que tenha alguma comparação, mas acho que tem aí uma grande... Uma grande sede. O pessoal está com sede de investir. É uma grande sede, mas também um grande desespero, uma grande euforia, um grande fomo, que é o Fear of Missing Out. Então, o grande fomo de, pô, não sei direito o que é Bitcoin, não entendo o que é blockchain, não sei o que são as criptos, mas, meu, preciso comprar isso porque é a minha mega-sena que vai me deixar milionário. Então, tem um pouco de preocupação aí em termos de planejamento financeiro e visão de longo prazo por parte dessa euforia muito grande. Mas, dito isso, eu entendo que a gente tem espaço no mercado para tudo. Então, você tem espaço para quem quer comprar diretamente o ativo e quem acredita que precisa ter suas chaves, precisa ter sua carteira, precisa ter a custódia como um todo daquele ativo. A gente tem pessoas que preferem e vão preferir ir para o meio de ETFs porque é mais fácil, mais simples, não precisa se preocupar com custódia e você consegue facilmente comprar e vender a cota na Bolsa de Valores, então é muito fácil. A gente vai ter pessoas que preferem fundos de investimento, que não são ETFs, são fundos de investimento. e aí você dá o dinheiro para um gestor, ele vai tomar as decisões, ele compra, não é pela Bolsa de Valores, e aí você também não consegue comprar e vender quando quiser. Você tem um prazo de cotização, um prazo de resgate, você fica um pouco mais engessado, não consegue tomar decisões rápidas. Eu entendo que você tem perfis diferentes. Fundo de investimento, por exemplo, você não precisa se preocupar com o imposto de renda, já é tudo retido na fonte. Então, a gente tem perfis, dentro do mundo cripto, eu acho que muitas vezes tem uma paixão muito grande de falar, olha, Bitcoin é só se você tiver as chaves, se você for o dono da chave, se você tiver a carteira, eu não sou tão radical. Eu acho que a gente tem produtos para diferentes perfis, isso tudo vai conviver e deve conviver harmonicamente, assim como a gente vê, por exemplo, em ações. Em ações, você compra ações diretamente, que seria comprar Bitcoin diretamente, você pode comprar um ETF de ações, você pode comprar um fundo de ações, você pode copiar uma carteira, você pode receber recomendações em vários formatos possíveis para você investir em ações. E é saudável, é algo benéfico para o mercado e para os investidores como um todo. Fernando Carvalho, por favor, Fernando. Eu concordo completamente com o Bernardo, eu acho que a lógica é essa, hoje em dia a gente tem uma oferta de veículos regulados maior do que existia no passado, eu acho que o mercado tríptico, se a gente olhar uma visão mais de médio prazo, ele passou por uma evolução, passou por uma evolução em infraestrutura de mercado, hoje a gente tem custodiantes especializados no segmento, são aqueles inclusive que os fundos utilizam, a gente tem uma infraestrutura de negociação também, sujeitas a regulação, então há uma evolução da infraestrutura de mercado muito marcante nos últimos três, quatro anos, e a gente aqui no Brasil viveu um pouco esse processo, então a gente passou por quantas vezes aqui a gente viu comentar aqui no canal fatos relevantes que aconteceram de players que fizeram movimentos prometendo rentabilidade com o criptomoedas e que na verdade cometeram danos a pequenos investidores, então eu acho que o papel do produto regulado é muito ocupar esse gap, a gente viu em 2019 uma quantidade bastante relevante de stop orders acontecendo no mercado com produtos relacionados ao mercado de criptomoedas, então assim, de uma forma geral acho que houve uma evolução que vai continuar acontecendo na minha opinião e eu acho que a opção é um pouco individual, eu acho que a opção hoje por investir em cripto, eu acho que o investidor em geral ele entende que é um ativo de alta volatilidade, então por que agregar outros riscos? se eu tenho já o risco do ativo em si, o que eu agrego o risco por exemplo de contraparte, então nesse aspecto o produto regulado busca retirar esses outros riscos e garantir a segurança do pequeno investidor. Daniela Meier, por favor, Dani, microfone. Eu vejo que são públicos diferentes realmente, a gente tem como citaram no começo, tem os médicos, tem os advogados que estão acostumados a preencher uma DAF porque eles já estão acostumados a ter lucros em operações de bolsa de valores e a gente tem hoje um número altíssimo de CPFs em exchanges de criptomoedas por serem jovens, por não terem às vezes dinheiro suficiente para investir em ativos no mercado tradicional que às vezes para comprar um lote de ações ou comprar um mínimo de cotas de um fundo é um valor muito alto e então eles vêm nas criptomoedas uma maneira de começar a investir de uma forma mais acessível tanto de abrir uma conta no exchange que é mais facilitado do que numa corretora de valores assim como de valores iniciais para começar a investir. Então eu vejo que são públicos realmente diferentes e sim, é importante ter produto para todos esses públicos na Estratum por exemplo a gente tem muitos clientes que nem contem banco não tem eles depositam lotérica porque o banco não abre conta para eles ou porque o comprovante de residência não é adequado ou porque não tem o comprovante do imposto de renda enfim e a gente coloca à disposição ferramentas como pagamento de boleto recarga de cartão de crédito pré-pago recarga de telefone pré-pago tudo com cripto então essas pessoas conseguem tanto investir quanto utilizar suas criptos no dia a dia sem precisar de um banco então isso que a meu ver é o que a cripto veio trazer de diferente na verdade não tenho nada contra o mercado tradicional absorver realmente uma parte do mercado cripto mas sempre lembrando que o Bitcoin foi criado para dar uma liberdade financeira para que um ponto A negocie com um ponto B sem que eles precisem necessariamente se conhecer sem que haja uma instituição intermediária um governo ou qualquer outro tipo de instituição controlando e taxando em cima então realmente sim a meu ver são dois públicos completamente diferentes e que agora a gente começa congruir eles para o mesmo objetivo Em relação a quem compra Bitcoin ou quem compra ETF quem compra Bitcoin fica vendo o preço do Bitcoin para ver se o preço sobe todo minuto quem compra uma ETF também tem que ficar vendo o preço subir o que que regula esse preço da ETF o preço do Bitcoin sobe ETF sobe o preço do Bitcoin cai ETF cai como funciona isso Fernando Carvalho por favor Fernando É legal Rodrigo é uma ótima pergunta é muito importante a gente clarecer isso porque no final o ambiente de negociação da B3 é um ambiente em que muito semelhante às exchanges inclusive onde vendedor e comprador se encontram e o preço do ativo é o que a gente chama de mercado secundário então a cota do fundo ela reflete absolutamente o preço do Bitcoin inclusive o índice que a gente usa que é o CME CF Benchmark Bitcoin Reference Rate o nome bonito em inglês mas em resumo ele é um índice monoativo então ele reflete um preço médio do Bitcoin nas principais exchanges do mundo então esse índice ele é replicado nas compras de Bitcoin em que é feito pelo fundo diretamente no mercado secundário no ambiente de negociação da B3 a história é outra porque você basicamente o que forma o preço do ticker é o preço que está se pagando naquele momento então o encontro do vendedor e do comprador então a gente viu isso acontecendo o maior fundo de Bitcoin do mundo o GBTC da Grayscale uma diferença entre o preço da cota e o preço do mercado secundário abrindo muitas vezes ágeis muito relevantes então acho que é legal o público entender que o fundo replica sim o preço do Bitcoin o preço do Bitcoin em uma média de exchanges reguladas global e a gente traduz para o real através da PTAX e a taxa de mercado social e no mercado secundário normalmente de negociação da B3 o que diz o preço é quanto o vendedor está pedindo e quanto o comprador está pagando então nesse aspecto pode haver variações de preço que abrem oportunidades de arbitragem inclusive Daniela Meira por favor Dani eu concordo até a gente tem também o Blue que é uma criptomoeda lastreada em outras 14 criptomoedas e pode comprar a partir de 250 dólares na plataforma bluetoken.io e sim esse nosso token ele o preço dele é regulado pela distribuição nas 14 criptomoedas que compõem ele porém isso no mercado primário quando a gente vai para o mercado secundário a gente tem ele listado na plataforma da Stratum e a gente está preparando o lançamento dele também para ser listado em outras exchanges também vai acontecer a mesma coisa dos ETFs na nossa plataforma que seria o mercado primário onde a gente emite o token conforme as pessoas vão comprando essa criptomoeda ela vai ter um preço que registra o preço das criptomoedas que a compõem dentro das suas proporções já quando for para ser negociado numa outra bolsa de criptomoedas como uma Binance por exemplo vai haver essa flutuação de mercado então sim como o Fernando muito bem colocou pode ser uma excelente oportunidade porque às vezes uma pessoa comprou seu token no mercado primário a um preço muito bom só que ela precisa desesperadamente vender por algum problema de saúde enfim e ela quer vender o token dela a um preço mais baixo para conseguir lhe cuidar mais rápido então isso pode ser uma excelente oportunidade de negociação para quem quer comprar um belo token a um valor menor com deságio de mercado Bernardo por favor Bernardo sobre o que você perguntou Rodrigo em termos de preciso ficar vendo preço preço sobe preço cai nesse sentido a minha visão é o seguinte eu acho que o ETF como eu falei antes o ETF ele te dá uma flexibilidade maior de você poder comprar e vender quando quiser as cotas uma grande facilidade por meio do mercado da B3 então enquanto o mercado estiver aberto durante o período comercial segunda a sexta-feira você consegue comprar e vender de acordo com o seu interesse o que é bom na minha visão em comparação aos fundos de investimento que não são ETF mas que tem exposição ao Bitcoin porque eu tinha mencionado se o Bitcoin está num momento de venda interessante ou de compra interessante você consegue aproveitar esse momento ou esse preço de uma forma mais assertiva principalmente no momento de saída no momento de venda do que se você tivesse uma cota de um fundo de investimento e precisasse solicitar o resgate a cotização etc é um período mais longo então não significa que você precise ficar vendo o preço a todo momento nem é recomendável isso o interessante é justamente você comprar e deixar o valor aportado a sua exposição ao Bitcoin por bastante tempo a gente fala no mínimo três anos mais ou menos você poder ter resultados interessantes mas precisando você tem uma flexibilidade maior e mais interessante então vai muito de investidor para investidor não tem muito certo ou errado mas de novo acho que o ETF traz uma flexibilidade bem interessante frente ao fundo de investimento ainda que não seja a negociação 24 por 7 ainda que não seja a negociação constante do Bitcoin mesmo nas exchanges e aí você pode no dia 31 de dezembro às 11h59 você pode comprar e vender Bitcoin que está funcionando normalmente e a liquidação não é 24 por 7 e tem os dias de liquidação também vamos lá pessoal para finalizar aqui então na visão de vocês relacionado a esse desempenho das criptomoedas no momento atual ao desempenho da bolsa de valores no momento atual a essa lambança se a gente pode chamar assim da política brasileira no momento atual como vocês veem o Brasil para os investidores e também já vou pedir para vocês deixarem o contato oficial o site oficial e o que vocês oferecem na plataforma de vocês de todos começar com o Bernardo Pascovich por favor Bernardo essa pergunta é super legal Rodrigo sobre o momento atual a gente tentar ser conciso aqui mas a gente passou por um ano de 2020 muito complicado não só em termos de pandemia obviamente e tem sido ainda muito ruim mas em termos macroeconômicos a gente passa por um momento inédito em termos de emissões de papéis moedas por parte dos bancos centrais por uma injeção inédita de recursos para estímulo econômico a gente tem no Brasil um momento de aceleração de inflação com estagnação econômica que é praticamente o pior cenário que pode haver de uma economia que é chamada estagnação você tem estagnação econômica ou seja não cresce a economia por outro lado a inflação acelera e a inflação tem acelerado muito e aí o que acontece é taxa de juros ainda baixa 2,75% ao ano a taxa selic há hoje uma necessidade muito grande das pessoas diversificarem o seu portfólio diversificarem o seu dinheiro os ativos de risco eles são interessantes são recomendados que você tenha alguma exposição mas dentro dos ativos de risco existem várias alternativas e aí dentro dessas categorias bitcoin ou criptomoedas de forma geral mas falando de bitcoin tem sido um ativo muito interessante com todas as características que você já sempre aborda aqui no canal mas não vejo e cada vez mais eu não vejo um motivo de não ter ou por que não ter uma pequena ainda que seja exposição a bitcoin parece ser ou deve ser a tecnologia mais transformadora da nossa geração e aí potencialmente também a classe de ativos mais transformadora da nossa geração então não tem por que não ter uma exposição ainda que pequena a esse ativo é importante de novo diversificar é importante não ter todo o dinheiro no Brasil é importante ter dólar é importante ter ações estrangeiras é importante ter investimentos um pouco mais arriscados e arrojados para rentabilizar sua carteira e aí dentro disso o bitcoin é fundamental e tem sido cada vez mais fundamental claro respeitando seu perfil respeitando seus objetivos respeitando a volatilidade e o grande risco da criptomoeda ou das criptomoedas mas parece algo que faz sentido cada vez mais sobre mensagens de como nos encontrar bom o IAB é o maior buscador de investimentos como eu mencionei do Brasil a gente está em todas as redes sociais o site é www.yubb iab.com.br e aí tem a atuação em youtube instagram em todas as redes sociais e eu também Bernardo Boscovich tenha sido bem atuante maravilha Daniela Meira da Stratum por favor Dani bom Bernardo já deu uma aula aqui pra gente do nosso cenário econômico atual eu tenho o que colocar em cima disso foi sensacional mas a gente viu no ano passado quando deu aquele crash do corona as bolsas despencando no mundo todo aqui a gente tinha um circuit breaker atrás do outro e cripto não tinha circuit breaker e daí o bitcoin caiu 80% 90% em menos de 48 horas estava todo mundo desesperado mas na retomada a gente viu também que o bitcoin e as outras criptomoedas tiveram um retorno mais rápido e mais consistente claro que em seguida as bolsas voltaram a reagir também ao redor do mundo mas a gente viu também essa recuperação muito mais rápida de cripto e a partir disso começou a sair uma atrás da outra notícias de que grandes empresas grandes fundos começaram a alocar recursos em bitcoin como realmente uma reserva de valor um verdadeiro ouro digital e isso a gente vê que está continuando isso está se fortalecendo cada vez mais e o lançamento do ETF aqui na B3 nessa semana é só uma comprovação disso então não importa se você é bitcoiner raiz se você é faria liner de coletinho mercado cripto é para todo mundo Fernando Carvalho por favor Fernando é eu acho que já foi bem comentado aí eu acho que de forma geral sem crítica o coletinho tá Fernando desculpa agora tá frio tá frio aí Fernando por isso eu já fui faria liner também é que o carioca acima de de 22 abaixo de 22 graus sente frio então não pessoal acho que foi bem comentado aí pela pela Dani pelo Bernardo eu acho que é um investimento alternativo que está ganhando muita atração e eu acho que uma das coisas que favorece o cripto nesse ambiente todo econômico que a gente vive de baixo retorno dos investimentos de renda fixa etc é o fato de ser um investimento alternativo líquido então isso é raro a gente vê bastante opção aí nesse ramo de investimentos alternativos de produtos líquidos como venture capital private equity etc e quando a gente olha aí a cripto dentro desse espaço já é uma história para contar porque são 12 anos de histórico do ativo ele se comporta muito bem em carteiras de investimento como investimento de diversificação e ele permite você entrar e sair com muita facilidade com muita liquidez então acho que nesse aspecto criou-se aí um momento muito favorável não só no Brasil mas globalmente o Brasil tem uma taxa base de juros de um dígito é uma coisa um pouco nova nos últimos três anos e globalmente esse movimento já estava acontecendo então sem dúvida é uma alternativa para ser olhada e por isso que está acontecendo todo esse movimento com ela só a segunda pergunta como achar a QR Capital a gente tem estado bastante ativo no Twitter QR Capital o perfil o site da empresa também está operacional e a gente tem aí também todos os as minis sociais e os sites das empresas investidas aqui pela Holden além da QR Asset a gente tem outros negócios um deles é a SPAR que é uma fintech que a gente lançou no ano passado que fornece empréstimos com garantia em Bitcoin está sendo muito procurado por pessoas que entendem essa tese como a Dani falou de que os criptoativos são uma reserva de valor então a fintech vem oferecendo empréstimos mais baratos no Brasil quanto colateral em Bitcoin com taxas a partir de 0,69 ao mês então de forma geral eu acho que dentro do site pode-se ver as áreas de atuação da empresa e os próprios perfis das empresas que a gente investe mas a gente vem trabalhando também além da parte de gestão e investimentos em cripto e outros setores do ecossistema inclusive o Rafael da Rispar já saiu no canal Dash Diário Digital aqui numa entrevista que a gente teve há um tempinho atrás vamos chamar ele de novo bem pessoal no debate descentralizado dessa semana ETF de BTC na B3 o que significa isso tivemos presente aqui o Bernardo Pascovich da iub.com.br também a Daniela Meira da Stratum Exchange de Criptomoedas e Fernando Carvalho fundador da QR Capital muito obrigado pela presença de todos até a próxima pessoal tchau Tchau